Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. A integração do Rio São Francisco está com mais de 90% das obras executadas. Durante viagem ao Nordeste, na sexta-feira, o presidente Michel Temer vistoriou as obras. Quando concluído, o projeto vai levar água para mais de 12 milhões de pessoas de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A maior parte das obras de integração do Rio São Francisco está, assim como essa estação de bombeamento, quase pronta, sendo finalizada. O projeto já está com cerca de 91% de execução. Essa, que é uma das nove estações de bombeamento, vai ajudar a água do Velho Chico a cortar o semiárido nordestino. A água do Rio São Francisco vai percorrer o canal até chegar aqui, nessa estação, de onde vai ser bombeada 63 metros para cima. Essa elevação, que equivale à altura de um prédio de 21 andares, é necessária porque no projeto de integração, a água vai correr por gravidade, ou seja, de um ponto mais alto até outro mais baixo. Depois de ser bombeada e subir, a água vai continuar o curso normal pelo canal por vários quilômetros, atendendo milhões de brasileiros. Esse trecho fica na área rural do município de Floresta, em Pernambuco, e faz parte do eixo leste do projeto, que tem 217 quilômetros de extensão, de um total de 477 quilômetros. O presidente Michel Temer vistoriou as obras na região e, segundo ele, os repasses do governo federal estão sendo feitos para que, no começo do ano que vem, a água chegue no ponto final do eixo leste, em Monteiro, na Paraíba, a partir da captação no São Francisco. É a obra avançadíssima, uma obra importantíssima, pensada há praticamente 10 anos, mas que agora, sob a batuta aqui do nosso ministro, Helder Barbalho, tem ganhado um ritmo muito intenso, né? De modo que é uma satisfação saber que um dos nossos projetos, que é o projeto de acabar, ou tentar acabar com a crise hídrica, nesta região, em todo o Nordeste, está num passo avançadíssimo. A água é muito esperada pelo agricultor familiar Manuel, morador de floresta. Nascido e criado na zona rural do município, ele tira tudo da terra e conhece bem as dificuldades provocadas pela seca, que, segundo ele, tem castigado a região este ano. Para o seu Manuel, a água, que vai percorrer muitos quilômetros para chegar até aqui, vai mudar a vida de muitos nordestinos. A água aqui é o maior recurso para a gente, porque com a água a gente produz, se mantém, né? Porque mantém a gente, os animais, as pessoas que chegam também, e produz também coisas que as pessoas, em vez de buscar nas cidades, o que já vem por mercado, a gente aqui já produz para a gente e para ajudar os outros também. E o mercado financeiro reduziu mais uma vez a previsão para a inflação deste ano. Vamos falar com a repórter Paula de Hort, que está lá no Palácio Planalto e tem as informações para a gente. Paula, agora a meta está bem próxima da meta do governo, não é? Exatamente, Leandro. A previsão dos analistas do mercado financeiro para a inflação oficial vem caindo semana a semana. Ela reduziu de 6,69% na semana passada para 6,52% hoje. A previsão fica cada vez mais próxima do teto do sistema de metas estabelecido pelo governo, que é de 6,5%. A previsão para o ano que vem ficou abaixo de 5%. Essa revisão aí das expectativas vem depois de uma divulgação pelo IBGE de que a inflação do mês de novembro foi a menor para o mês desde 1998. Esses dados foram divulgados hoje pelo Boletim Focus, que é uma pesquisa feita com 100 instituições financeiras nacionais e divulgadas semanalmente pelo Banco Central. Outro dado que foi divulgado pelo Boletim Focus é que a previsão da taxa Selic para o ano que vem deve ficar em 10,5%. No momento, ela está em 13,75%. O Boletim também divulgou dados do crescimento. Nesse ano, o país deve encolher 3,48% e no ano que vem deve crescer 0,7%. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paula, pelas suas informações. E o Ministério da Saúde vai investir R$ 443 milhões por ano em 5 medicamentos biológicos. A reportagem é de Natália Mello. Durante o encontro do Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, o GECIS, foram anunciadas novas parcerias para a produção de medicamentos biológicos que vão auxiliar no tratamento de pacientes com câncer, artrite, doenças autoimune, entre outras. Para o Ministro da Saúde, a iniciativa é importante porque ajuda a diminuir os custos dos medicamentos e a incentivar a produção nacional. Além das novas parcerias, o Ministro da Saúde também anunciou o lançamento do edital de transferência de tecnologia de radioterapia. Os institutos de ciência e tecnologia devem apresentar as propostas até março do ano que vem. O Ministério da Saúde vai investir R$ 443 milhões por ano para a produção de 5 medicamentos biológicos. Dois deles serão utilizados no tratamento de artrite reumatoide. Outros dois contra o câncer, além do hormônio do crescimento. Atualmente, os medicamentos biológicos representam apenas 4% da quantidade distribuída pelo Sistema Único de Saúde. Ao todo, as novas parcerias de transferência de tecnologia vão beneficiar 4 laboratórios públicos e 7 empresas privadas. E o Ministro da Saúde defendeu mais uma vez a proposta que limita os gastos públicos. Segundo ele, o projeto do governo não tira recursos do setor. Ao contrário, fixa um piso para os gastos com saúde. Para o Ministro, o controle das contas públicas vai garantir a retomada do crescimento do Brasil. A PEC não tira nenhum recurso da saúde. A PEC dá piso para a saúde, não teto para a saúde. O teto é para os gastos globais do governo. E a saúde terá um orçamento muito maior do que o piso, que é de 15% da receita corrente líquida. Que, aliás, era 13,2% e já subiu para 15% na própria PEC. Então, não há, essa é uma discussão estéreo, lamentável, porque já está mais do que dito a todos que a PEC de limite dos gastos públicos é uma grande oportunidade para a retomada do crescimento do Brasil e que nós não podemos perder. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri